Falam que trilha não é pra qualquer um, né? Dá uma olhada. Não é mesmo? Minha mãe disse que eu não sou pra qualquer um. Olha aonde que a gente veio parar. Dá uma olhada. E ele me pôs na frente pra me testar. E aí, galera do canal? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Minha nova Vanessa Faria pode me chamar de Vans. E bora pra mais um dia. Hoje tem muita adrenalina. BAM! E olha como começamos o dia. Alô, São Paulo, hein, gente? Tô aqui em São Paulo. Olha que vista linda. O meu flat hoje, cara, tá gostoso. Olha que lugar gostosinho que eu tô aqui em São Paulo. Eu sempre gosto de pegar lugar com vista porque é uma forma que eu tenho de dar uma fugida do caos de São Paulo. Bom, e esse vídeo, gente, vai ser muito interessante hoje porque eu acho que desde quando eu comecei a pilotar na Terra e tem um, dois anos por aí eu melhorei muito minha pilotagem no asfalto. Isso é nítido. Todo mundo vê pilotos que são meus amigos, observam isso. E muita gente pergunta, mas Vans, eu quero fazer aula. Eu quero fazer do zero igual a você. Como que foi que você fez? É o seguinte, gente. No meu caso, foi um pouco diferente porque eu comecei com o meu amigo, com a moto dele. Ele tem uma escola de pilotos, porém, você tem que ir com a sua moto. E hoje em dia é focado mais em profissionais, ou seja, a galera que já corre. Então, eu fiquei assim, cara, isso é muito legal um lugar que já tenha moto, já tenha equipamento, já tenha toda a estrutura, já tenha pista e alguém pra te ensinar do zero. Mas isso é muito difícil hoje em dia, gente. Muito, muito. Porque moto é caro, cuidar de moto é caro. A gente sabe que tem que ter tempo pra isso, tem que ter grana pra isso. Principalmente manter pistas. Como é difícil, como é difícil. E ó, vai cash, vai cash. Então, foi aí que eu conheci o Felipe, que já já vocês vão saber dele. Quero que vocês fiquem aqui acompanhando. Que é a primeira vez no meu canal que eu vou fazer aula em outro lugar, andar em outra pista. Quero fazer uma aula do zero e mostrar que isso existe, cara. Descobrimos, descobrimos. Isso existe. Uma pessoa que aluga moto, que tem as motos que te ensina do zero. E melhor de tudo, perto da cidade de São Paulo. 70km de São Paulo, eu sei que a maioria da galera que me segue está por aqui ou pela região, ou às vezes todo mundo que é de fora, dá uma passadinha por São Paulo. Ah, vou pegar um final de semana e fazer aula. Também dá, gente. Não precisa, tipo, fazer aula toda semana se você não conseguir. Se você pegar um final de semana e treinar e fazer aula, já vai te dar uma boa base pra pilotar no asfalto. Ou, sei lá, vem uma vez por mês. Você que decide. Isso que é o melhor. Então, bora comigo. Porque ainda são 7 da manhã em São Paulo, de matéria e de safeira. E o dia está só começando. Olha o avião. Ai, Jacu, é assim, né, gente? A gente vê o avião e fica feliz. Então, bora continuar que o dia está começando. Galera, olha só. Motocross Race Park, em Jarinu. E ele me falou que em 2019, o Wellington foi campeão com a TTR aqui. Vamos até marcar o Wellington aí. Ele vai lembrar. Galera, acabei de chegar aqui no São Paulo Race Park. Olha só a estrutura do Fê. Ele ainda vai montar, vai tirar as motos aí. Escola off-road. Bom, pelo que eu vi, o cara tem várias motos pra todas as idades. E o espaço é gigante. É um super parque gigantesco. Tem quantas pistas, Fê? Sete pistas no total. Sete pistas no total. É pista de tudo quanto é jeito. É até pista de flat track aqui, ele falou. E olha esses eucaliptos. Eu já quero ir ali no meio, tirar foto também, porque tá lindo. Mas bora lá, bora começar o dia que eu já quero acelerar, gente. Gente, ele abriu a porta do paraíso. A porta da felicidade. Olha que legal, é um container que tem tudo. Caramba, Fê, dá pra morar aqui. Moraria fácil aqui, se tivesse uma cama, ó. Esses móveis eram de casa, ó. Sério? Você não dorme aqui? Não. Ainda? Ainda. Gente, que legal. Chegamos aqui, galera. Ele tá montando aqui, tirando as motos. Olha essa terra. Ô, terra boa, hein? Que não suja o tênis. Lá no Paraná, só de eu pisar assim, ó. Já ia tá tudo vermelho. Eu achei lindo que tem toda a estrutura aqui, o lugar. Já dá vontade de ir pra acampar nesse lugar. Eu achei lindo que tem essa parte aqui de eucalipto. Olha que coisa mais linda aqui. Caramba. E o Fê diz que eu vou fazer de tudo aqui hoje. Vou andar na pista, a gente vai fazer trilha. Então imagina a animação que eu já tô, né? Tô animada pra caramba pra começar o dia. E é isso, o dia tá incrível. O melhor é impossível. Não tem uma nuvem no céu. Então bora pra cima. Você viu, Fê? O tempo colaborou. Se chovesse, eu ia ter que voltar a ficar um mês. Eu não ia ligar de andar um mês de moto aqui. Eu já quero trazer a galera toda aqui, gente. Porque é muito animal. E faltava isso. Você vem só com equipamento. Ou nem precisa trazer equipamento se não tiver. E pronto, tem tudo aqui. Aqui é a porta da felicidade, gente. Tava cheio de moto aqui, né, Fê? Tava. Moto, equipamento, que ele tem tudo. Ele tá tirando as motos. Olha, um contêiner desse e uma cama, eu já tava feliz na vida. Nem eu sabia que havia tanta moto assim com o cara. Nem você sabia. Cada dia ele põe mais uma moto aqui. Gente, muito legal. E o cara é organizado, viu? Ó. Nem minhas maquiagens já estão organizadas assim. Tem tudo, ó. Tem capacete. Desde adulto, criança, tudo. Então, ó. Você pode vir só com a roupa do corpo pra esse lugar aqui. Ah, Fê, você separou minha moto, né? Aqui, ó, gente. Foi que o sinal é legal. É. Cheia a moto do meu tamanho. O Fê já tá deixando tudo no jeito, gente. Tem moto pra tudo. Essa daqui também dá pro meu tamanho, Fê. Ó, perfeito. A pé é fácil. É pra quando a pessoa cai? É. Pra não quebrar os manetes? É, porque comecinho, né, a gente sabe com o que é. É verdade, gente. Ó, as motos já tudo... Ele já põe suporte em tudo, tá certo? E essa daqui é uma moto de competição. Depois a gente vai falar dela. Dá pra ver, né? A moto já tá brilhando. Outro nível, as peças. Uma 250 nacional. O Fê separou a que eu vou andar ali, que é aquela ali. Brincadeira, gente. Mas quem tem criança, ó. É uma pré-moto que ele falou. É elétrica. Então começa aqui. Viu? Tem gente que fala assim, Não, mas meu filho é muito pequeno pra andar. Não existe isso. Já tá andando normal assim, com os dois pés no chão, já consegue andar de moto. É isso que a gente fala. Pra quem não sabe, motocross a criançada começa aí muito cedo, muito cedo. É isso aí, gente. Pra todas as idades mesmo. Olha isso. Tem desde Pwzinha, a Cava, CRF Nacional. E esse aqui é o Fê, piloto, né, Fê? Desde criança o cara já pilota hoje e tem equipe. Fê, como tudo isso começou? Com três anos de idade, né? Apaixonado por duas rodas. Meu pai, herdei do meu pai. E hoje com 38 anos de idade, ainda piloto, porém, chefe de equipe, sou instrutor, chefe de equipe, dou aula de pilotagem desde o iniciante ao profissional. E com locação de moto aqui na pista Space Park em Jarinô. Ô, Fê, e se, por exemplo, eu quiser vir um final de semana pra aprender, você dá aula no final de semana? Sim, eu brinco, eu falo que a gente tem pacotes no perfil de cada piloto, de cada cliente, né? Desde pacote pra uma aula avulsa até sistema de treinamento intenso de duas, três vezes por semana durante uma pré-temporada ou durante uma temporada inteira. Então, ao gosto do cliente a gente consegue atender. Pra quem tem moto e quer vir só treinar, pra quem não tem e quer alugar uma moto e treinar também. Ou pra quem só quer alugar moto e não quer treinar, fazer nada, já sabe, já tem um certo conhecimento e quer vir só pra andar e divertir. Tranquilo, e aqui tem sete pistas, né, Fê? Isso, o parque é uma das pistas mais completas do estado de São Paulo. Tem todos os níveis de modalidade e de dificuldade. Então, a gente tem as pistas mais fáceis pra turma mais ensinante e tem as pistas um pouquinho mais difíceis pra turma que já tem um pouco mais de experiência. Mas mesmo os que não tem tanta experiência ainda conseguem se aventurar. Então, beleza, Fê. Bora acelerar que é a parte que a gente gosta, né? Fechou? Fala, Márcio. Faz o bra. Gente, vai começar o rolê, a gente vai, o Fê vai dar uma olhadinha como eu tô pilotando. Ele já me passou dicas de posicionamento que faz toda a diferença na pilotagem, né, Fê? Dicas valiosas. Valiosas. Eu tava sentando bem feio ali na moto. Ele me corrigiu, depois eu mostro pra vocês. E a gente vai de 250, então é isso, bora começar o dia. Gente, começamos aqui pela pista de motocross, né, Fê? A primeira que a gente entrou, lógico, a minha preferida, eu acho que vai ser. Cara, que pista legal, gente. Principalmente, ó, quem nunca andou, vai aprender, dá pra dar um rolezinho de boa, né? Tranquila. Segura a pista, bem segura. É, bem segura. Até pros profissionais também é uma pista legal pra treinar. Isso. Mas pros iniciantes que tem medo, às vezes tem receio, nenhum salto é cabuloso. Não, tranquila. Nossa, eu já tô louca pra andar aqui. Eu dei uma volta, duas, né, sei lá, só pra conhecer. Mas depois vocês vão ver a gente andando aí. Aí, galera, aqui é a pista de cross, ai, que terra boa, gostei muito dessa terra aqui. E ali o Fê falou que tem outra pista que é dentro dos eucalipos, né? É, naquelas marcações amarelas lá, eu desenvolvi um circuitinho só de curva pra treinar ali dentro. Olha, que legal. Muito gostoso porque é uma das partes do parque que faz sombra, né? Sim. Nossa, quanto calor, né, verãozão. E ele falou que a galera às vezes vem assistir o pessoal treinando aqui, ó, senta aqui. Meu, que lugar demais morar em um lugar desse fácil. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Bora, vai lá, vai lá. Soltou, meu. Vamos ver como é que a minha aluna tá na primeira aula dela, se ela vai tirar a perninha. Tirou a perninha, mas o cotovelo direito tá baixo. Já vou chamar a atenção. Mas ficou em pé ali nos buracos. Muito bem. Tem futuro. Direita, direita. Direita, direita. Não. Se eu pareço burro. É a direita. É a interna. Burro tá aqui. Direita. Direita, ó, é pra lá. Não é pra cá. Aqui, ó. Não erro no vergonha. Vai. Aqui, né? Isso. Gente, já estamos aqui. Quinta pista. Muito legal isso aqui, gente. Vocês têm que vir, sério. Cara, tem pista de motocross, pista de flat, pista de anduro. Essa daqui é totalmente técnica, né, Febri? Eu treino a curvinha. Tá muito travada, né? No meio das árvores. Até porque... Você não tem opção, se dá na árvore. Você não tem muita opção de se aprender. Dá pra abraçar umas árvores, se quiser? Dá. Não, eu errei o caminho umas três vezes, gente. Eu me perco na esquina de casa em Londrina. Imagina aqui, né? Mas olha, vale muito a pena. Ainda mais que é diferente, sabe? É diferente de ficar numa pista só o dia inteiro. Pra mim, que sou do motocross, que fico sempre andando na mesma pista, eu tô curtindo demais. Bora pra próxima, então? Vamos fazer a princesinha virar trilheiro agora. Nossa, eu curti isso, viu? De final de semana, a galera faz um churrasco nos dois decks que tem aqui. Então, às vezes, a galera fica treinando aqui no meio e a galera fazendo churrasco. Nossa, dá pra até pegar pra saco, pegar uma carne assim, ó, e sair pro botão. Pega a cerveja, toma, já continua. Já trama na árvore. Ai, cara, muito bom, gente. Vem aqui que vale a pena. Não é só um tipo de pista. Nossa, a gente nem viu a hora passar. Bom, gente, ele já me mostrou todas as pistas. Eu achei muito legal, porque tem uma que é mais velocross, outra é mais técnica, que é aqui no meio dos eucaliptos, que eu mostrei pra vocês. E a gente queria estar comigo, igual o doguinho aqui. Ô, Caio, e aí? Vamos trabalhar, né? Não. Você não quer trabalhar, não? Ih, hein? Ih, hein? Que vida boa. Vamos andar de moto, vai? Levanta. Então, e agora a gente vai fazer a trilha. Eu não sei como vai ser. Eu fiz trilha duas vezes já faz muito tempo. O Feio disse que que é. Eu falei, ó, que azar é dele, porque se for difícil, quem vai levantar a moto é ele? Vai fazer crossfit. Essa princesinha do motocross virar trilha. Eu vou ficar igual ele no final do dia aqui, ó. Então vamos, gente. Ó, os motos estão aqui. A gente tá com a CRF 250. Bom, força eu tenho, né? Você viu que levantar a moto eu consigo. Mas eu quero que você escolhe. Ou a mais pesada ou a mais leve. Você pode escolher qualquer uma. Pra trilha eu acho que a 230 é melhor, não é? Pra mim. Não. Eu acho que você vai se virar qualquer uma. Você é uma boa pilota? Você que escolhe. Então bora. Eu acho que... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falam que trilha não é pra qualquer um, né? Dá uma olhada. Não é mesmo? Minha mãe disse que eu não sou pra qualquer um. Olha aonde que a gente veio parar. Gente, isso aqui. Dá uma olhada. E ele me pôs na frente pra me testar. E ela foi aprovada, viu? Foi bom pro teste? Passou direitinho no lugar mais difícil. E agora chegou num lugar que tem bifurcação ali, parou, perguntou, se informou e foi. Meu pai amado, é muito divertido, né? Tá aprovada a trilha? Nossa, eu quero fazer trilha. Vou ter que comprar uma zérea. Olha, aqui quando chove, fica tudo cheio de água aqui. Aí dá medo de entrar porque você não sabe a fundura, né? É, porque daí pode ficar tolado, né? É, mas agora que tá seco, então... Tá perfeito. É tranquilo. É só levantar as pernas, aí tem que abrir o espacate, né? Ah, daí, meu, se o cara não tem alongamento de aérea, fica preso aqui e volta o outro dia. Aêêêê! Ah, tá pró já! Não quis vir por aqui por quê? Ah, porque também não foi. Espertinha, né? Epa! Passa aqui? Eu sabia! Eu vou passar! Vai, pode ir! Ativira, olha! Foi a primeira! É! 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 Eu quero ficar uma semana aqui Parabéns meu, nenhum tomo Nenhum 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 para não dar risada Sério, dá vontade de ficar uma semana aqui Parabenizar o seu instrutor lá Mandou um salve para ele lá Cara, mas eu nunca faço trilha Porém eu gostei Tem todo o posicionamento perfeito para uma boa trilheira Muito bem, parabéns Gostei demais Eu vou embora para Londrina O que você acha? Acho bom você mudar para São Paulo e vir treinar para cá Gente, que dia, que sensacional Vocês tem que vir Porque vocês aprendem de tudo um pouco Não tem como não saber se virar na terra E na hora que vocês pegarem em moto Assim, quem pilota também on-road aí na rua Outra vida Outra vida, né? Outra vida Só vem e se quiser competir, ó, o Fê Se transforma aqui Uhul, bora que bora Ainda falta mais uma trilha Gente, finalizando aqui a trilha Fê, fui bem, né? Nossa, demais Ele tá de cara? Eu também tô Porque nem eu confiava em mim É pilota, é pilota de trilha Ah, eu quero A gente tem que combinar umas trilhas assim, ó Fazer uns trilhão, uma galera Legal O motocross ajudou bastante É, né? É, Juninho, aí, ó Depois é nóis E, gente, as motos aqui, ó Perfeitas A moto tá muito redonda Muito boa O lugar incrível Então vale muito a pena Tem que vir Eu espero que vocês tenham gostado aí Desse dia Eu quis mostrar pra vocês Que realmente a gente consegue Aprender do zero Se eu conseguir Todo mundo consegue E o meu intuito No começo Hoje eu gosto Eu me apaixonei pela terra Mas muita gente quer aprender Pra ficar melhor na rua Ou pra perder o medo de moto Porque na terra Querendo ou não devagarzinho Se você cair Se derrubar a moto Não vai estragar E não vai machucar, né, Fê? Exatamente Então é mais tranquilo às vezes Até o tal de escola Quem quiser vir Pilota aqui Não tem carro pra desviar Não tem carro pra desviar É, não precisa ter carteira Pra pilotar na terra Então vocês podem vir Antes aí e aprender Eu vou deixar o contato do Fê Aí na descrição do vídeo Pra esse mês de junho Tem desconto Quem foi por mim Então fala lá Fê, tô vindo pela van Vou deixar o WhatsApp dele Na descrição Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like, tá? Fê, um desafio pra você Começa a dar dica no seu Instagram Eu falei pra ele Que ele vai ter que começar a dar dica Porque ele manja Aprender a mexer nesses negócios Ou aquele negócio De subir na moto Dos passinhos Legal pra dar dica Legal Então deixa seu like Ativa o sininho E bora pra próxima, gente Bom, galera Mais um dia finalizado Eu tô com a maquiagem Que eu mais gosto aqui, ó Maquiagem de terra Fê falou que eu fui muito bem, né, Fê? Foi top Experiência do motocross, ó Põe a sua prova lá na trilha E ela foi super bem Aí, Juninho Fiz seu nome Bom, gente E é o seguinte A mulherada aí Que me pergunta Vans Mas eu não sei nada Eu não tenho nem carteira Eu tenho medo Gente, vem aqui Às vezes aprende a pilotar na terra Antes de tudo Não precisa ter carteira Pra vir aqui A moto se cair Não estraga Não vai machucar E se você quiser E se você quiser também Já manja Já pilota na rua Mas quer mais técnica Aqui vai ser o lugar Olha Foi incrível Bum Ei Vocês acharam que o vídeo tinha acabado, né? Galera É o seguinte Muita gente nem imagina Mas eu vim dar um recadinho Sim, eu tenho uma loja online Eeeh Muita gente pergunta Essa, inclusive, é uma toca lançamento Mas lá tem muitas coisas Às vezes eu esqueço de postar lá no Instagram Mas, enfim Tá aí na descrição do vídeo É www.vans883.com.br Tem moletom Tem brusinha Tem toquinha Tem bonezinho Então é isso Eu te espero lá E até o próximo vídeo